Olá amigos, olá a todos, né? Você vindo de Missão Velha para Juazeiro e Juazeiro para Missão Velha, dá uma passadinha aqui no Iuri Paredão Petróleo, aqui o posto BR de alta qualidade, onde você pode encontrar o combustível para o seu carro com total garantia. Chegando de viagem, de Fortaleza, vindo para Missão Velha, indo para Juazeiro, para o aeroporto, passa aqui no Iuri Paredão Petróleo, combustível de qualidade. E você pode dar uma passadinha aqui no BR Mania, aqui no BR Mania você para para tomar aquele descanso e tomar aquele lanche aqui no BR Mania, no Iuri Paredão Petróleo. Dado o recado, ok? Então divulga esse vídeo aí. Obrigado.